Oi meninas, hoje eu vim tirar uma dúvida de vocês, é uma coisa que vocês me perguntam muito essa semana que passou, então me perguntaram demais porque eu fui passar uma semana em Porto de Galinhas em Pernambuco e vocês me perguntaram muito como é que eu fazia com cabelo na praia antes de começar eu quero falar que eu sou totalmente a favor quem vai pra praia consegue esquecer de secador e ficar com o cabelo do jeito que tá mesmo e ir fazer um coque e tal, gente isso é o ideal, tá? Você tá lá pra se divertir eu vou deixar umas dicas também assim de penteados mais ou menos assim com lenço que eu gosto de fazer e eu vou começar mostrando uma amarração super simples que eu faço que eu gosto muito dela vamos ver se eu vou conseguir fazer assim porque eu tenho um problema sério com esse espelho com a câmera ligada então você coloca ele assim mais ou menos no mesmo tamanho aí você vem aqui pra cima, ó, torce, tá vendo? Como se você fosse amarrar, tá vendo? aí você torce pra cá, ó e aí depois que você amarrou, você pode deixar o nozinho assim aparecendo aí você vem e dá uma puxadinha assim, ó, pra ele ficar como se fosse um turbante se você gostar, claro, deixar ele assim mais abertinho e pronto, já dá um detalhezinho no cabelo e aí você coloca um óculos pra dar um detalhezinho final, ficar mais bonitinho eu coloquei esse aqui combinando com o lenço e fica assim, eu gosto ai, esse é o mais, acho que é o mais básico esse torcidinho, né, o que todo mundo usa e agora eu vou ensinar a fazer um outro que você pode usar com o cabelo trançado que é bem fácil de fazer também lenço é uma coisa meio chata de amarrar, mas depois que você pega o jeito fica um pouco mais fácil então esse você vai só fazer uma amarração simples, tá? você vai colocar aqui, deixa eu dar um nó que se não ele vai ficar soltando aí você coloca o cabelo assim de lado dá uma repartidinha assim no cabelo e aí você vai fazer uma trança você vai pegar duas partes do seu cabelo dividir o seu cabelo em dois e a terceira perninha da trança vai ser o próprio lenço e aí você vai trançar normalmente que aí vai ficar o lenço trançado junto com o cabelo eu tive que refazer a trança porque a hora que eu fui amarrar a minha soltou porque eu não tinha trago elástico mas aí você coloca só um elastiquinho assim pra prender e se você tiver franja, você pode deixar a franja assim meio solta e tal e só isso também, só um... só pra dar um detalhezinho no cabelo assim quando você vai na... pra você não ficar com aquele look, aquele visual muito simples e aí você coloca seu óculos escuro e assim, fica igual uma perua e agora eu vou mostrar pra vocês o último que eu faço que eu também saí numa foto você vai colocar o lenço assim aberto e vai dar um nó lateral você vai colocar ele assim e vai dar um nozinho na lateral aí você arruma tá? é só isso só isso aqui se você quiser que ele fique mais firme você vem e dá um nó o lenço assim, esses detalhes assim o lenço também conta muito então você escolher um lenço mais bonitinho conta bastante eu gostei muito desse lenço que eu comprei paguei acho que R$6,99 nele quadriculadinho e eu usei bastante ele lá porque eu acho que azul combina com tudo e assim, basicamente é isso daqui você pode usar ele só assim só amarrado aqui atrás ele tá meio soltinho você pode deixar assim ou pode prender pra dentro do nó deixa eu prender aqui pode prender assim pra dentro do nó você coloca isso coloca um óculos escuro pronto você já tá bem o cabelo já fica a parte de cima que é a parte onde o cabelo fica mais rebelde já fica bem escondida você vai ficar mais com as pontas mesmo de fora e aí você pode também colocar um chapéu por cima que também fica muito legal esse chapéu eu usei muito lá gosto muito dele só que ele tá todo amarrotado por causa da viagem mas aí você coloca deixa aparecendo umas beiradinhas assim do lenço olha, eu acho que fica muito bacana também e foi esses penteados que eu usei foi isso que eu usei lá pra dar um diferencial assim no meu cabelo aí eu coloco um óculos e você pode colocar o lenço também combinando com o seu biquíni com a sua saída de praia e com certeza os lenços ajudam muito a disfarçar o cabelo na praia a dar aquele charme e ajudar a esconder os fios que estão meio arrepiados e tal e sem falar que ele ajuda também a sentar quando você tiver tirar o lenço o cabelo vai tá mais baixinho vai tá mais ajeitadinho e ajuda o cabelo não ficar voando tal no vento e eu espero que vocês tenham gostado é isso que eu faço é assim que eu mantenho o meu cabelo na praia e se você quiser dica de produtos pra levar pra praia pra cuidar do seu cabelo aqueles produtos assim indispensáveis pro seu cabelo não sofrer com as agressões na praia eu já fiz um post bem completo sobre isso no blog vou deixar o link pra vocês aqui embaixo e foi isso eu espero que vocês tenham gostado do vídeo um beijo e até o próximo e até o próximo